Olha o tanto de viatura que eu até vou mostrar pra vocês hoje Isso sem dizer que ainda tem duas em confecção Porque o rapaz adquiriu foi 10 viaturas da Polícia Federal Igual esse modelo aqui que somente nas charmosas miniaturas Tem uma miniatura com giroflex com 11 efeitos diferentes Faral na frente, estrobo aqui na grade Tanto dianteiro quanto aqui na parte traseira Nenhuma dessas miniaturas possui personalização especial como nome ou placa Mas caso a pessoa deseja a gente coloca também A miniatura também possui sirene Ou seja, essa miniatura aqui é completinha Espanta qualquer um, espanta até as formigas baratas de casa Muito show de bola Isso sem dizer que vai com uma linda caneca aqui de blind Vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais da personalização Na lateral já tem já o emblema aqui da portinha da Polícia Federal Junto com essas traças, esses daqui pontilhados aqui Que chegam na traseira da miniatura Essa tampa traseira aqui abre onde fica localizada a bateria de 9V Para as luzes e sirene Os botões pra ligar e desligar Fica aqui na parte de baixo da miniatura Cada uma vai com uma linda caneca aqui de blind E além que dessas viaturas Tem também uma viatura da PRF Que eu coloquei aqui porque não cabe aqui na mesa Essa daqui eu vou tentar terminar ela ainda hoje Eu mando hoje ou eu mando até amanhã A miniatura que vai ter a capota aqui na parte traseira também E além dessa viatura da PRF Estou fazendo também uma ambulância aqui do SAMU Que em agradecimento E a pessoa que adquiriu a nossa miniatura E chegou até nas mãos do presidente Muito obrigado aí E como a pessoa fez a questão de levar até o presidente Então vou mandar essa ambulância aqui de presente pra ela também E eu quero agradecer a todas as pessoas que acompanharam o nosso trabalho Ao longo desse ano Pois foram mais de 500 miniaturas vendidas e entregues Muito obrigado pela preferência e pela confiança E aproveito e indico vocês também o nosso Instagram Instagram Charmosa Miniaturas Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho